Bem-vindo ao Conexão Servidor, um programa da Escola de Governo e Administração Pública do Estado de São Paulo, a EGAP. A cada 15 dias, temos esse encontro marcado para responder questões relacionadas ao dia a dia da Administração Pública Paulista. Neste programa, vamos conhecer algumas dúvidas que são encaminhadas com frequência ao Departamento de Perícias Médicas do Estado de São Paulo, o DPME. A primeira pergunta é, sou servidor estatutário e preciso obter uma licença para tratamento de saúde. Como devo proceder? Antes de mais nada, você deve ter em mãos seu relatório médico completo, bem detalhado. Informe, então, o seu superior imediato ou o órgão de recursos humanos ao qual você está vinculado e peça para que agendem a sua perícia médica. Você não precisa informar ao RH o diagnóstico nem a CID, a Classificação Internacional de Doenças. Mas essa informação deverá constar do relatório médico, assim como a data de início da doença e o tempo de repouso para a sua recuperação. Certifique-se também de que o atestado esteja devidamente datado, assinado e carimbado com o número do conselho do profissional que emitiu o parecer, pois essas informações deverão ser repassadas ao servidor responsável pelo agendamento. Assim que tiver em mãos o relatório médico, você deverá solicitar imediatamente o agendamento da perícia médica no prazo de até 24 horas. A critério do médico perito, o início da licença poderá retroagir até 5 dias corridos, contados do dia anterior ao da emissão de sua guia. Além disso, caso tenha havido internação ou alguma condição agravante da doença, a retroação da data de início da licença poderá ser maior, mediante a apresentação de documentos do hospital no qual o servidor está internado. E por falar em internação, temos a seguinte pergunta. Como devo solicitar a licença se eu estiver internado? Se você estiver internado, peça a um familiar ou conhecido que entre em contato com o seu Departamento de Recursos Humanos para agendar uma perícia hospitalar. Nessas condições, deverão ser apresentados os relatórios médicos e de internação que serão anexados ao sistema do DPME. Pois nesses casos, a perícia será feita de forma indireta, com base na documentação médica apresentada. E fique atento, porque o resultado da perícia será publicado no Diário Oficial do Estado. Como faço para solicitar minha readaptação funcional? O Departamento de Recursos Humanos ao qual você está vinculado deverá expedir ofício ao DPME, solicitando a realização de perícia médica para o estudo de readaptação funcional. Para isso, deverão ser juntados o relatório médico, nos termos da Resolução SPG 9 de 2016, o Rol atualizado de Atribuições do Cargo que você ocupa e um relatório sobre as condições do ambiente físico do seu local de trabalho. E o servidor readaptado? Ele pode solicitar licença para tratamento relacionado à sua doença? A resposta é sim. O servidor readaptado pode solicitar a licença para tratamento de saúde, mas neste caso, deve comprovar o agravamento da condição que determinou sua readaptação. E para isso, deve apresentar o relatório médico e o rol de atividades próprias do cargo que ocupa, expedido pela Comissão de Assuntos de Assistência à Saúde, a CAAS. Quando o servidor se encontra totalmente impossibilitado de locomoção, como deve proceder para solicitar licença para tratamento de saúde? O Departamento de Recursos Humanos ao qual o servidor está vinculado deverá ser informado, por meio de algum familiar ou conhecido, de que ele está totalmente impossibilitado de se locomover. O responsável pelo agendamento deverá, ao solicitar a perícia, selecionar a opção domiciliar e anexar ao sistema todos os relatórios médicos detalhando as condições e limitações do servidor. Essa documentação deverá, então, ser analisada pelos peritos do DPME e, se for considerada suficiente para justificar a realização de perícia domiciliar, o servidor receberá a visita do médico-perito em sua residência. Caso contrário, a perícia será agendada em uma das clínicas credenciadas. O que devo fazer se o meu pedido de licença para tratamento de saúde for negado? Você poderá encaminhar ao diretor do DPME pedido para que seja revertida a decisão que negou a sua licença. Junte ao pedido documentos que justifiquem essa reconsideração, tais como cópia do atestado médico, relatórios e comprovantes diversos. Estes documentos serão analisados pela equipe técnica do DPME. E, se esse pedido de reconsideração também for indeferido, você poderá recorrer dessa segunda decisão, interpondo recurso ao secretário de Planejamento e Gestão do Estado de São Paulo. Como devo proceder para solicitar minha aposentadoria por invalidez? Solicite ao Departamento de Recursos Humanos que encaminhe o ofício ao DPME para que uma junta médica analise o seu pedido de aposentadoria por invalidez. Essa avaliação será feita com base no relatório médico que justifique o requerimento conforme determina a Resolução SPG 9 de 2016. E a última pergunta é... Todos os resultados de perícias são publicados no Diário Oficial do Estado e só terão validade após essa publicação. Antes disso, os resultados das análises feitas pela equipe técnica do DPME poderão sofrer alteração, consideradas algumas prerrogativas previstas na legislação. Portanto, acompanhe atentamente a sua situação. Se você quiser obter mais informações sobre todo esse processo ou se alguma dúvida sua não foi respondida, acesse o link Perícias Médicas DPME que você encontra na página inicial do site da Secretaria de Planejamento e Gestão. E que tal anotar o nosso endereço de e-mail para enviar a sua dúvida ou sugerir temas de interesse para o nosso programa? E mantenha-se conectado! Se inscreva em nosso canal, se habilite para receber as nossas atualizações. Até breve!